Você já ouviu falar do NoFactSetembro? Quem sabe o que é isso? E aí, MKG! Como? E aí, Resgal! Hoje falaremos do Setembro. O que tá acontecendo em Setembro, né? Você sabe o que tá acontecendo em Setembro. Eu tô falando NoFactSetembro. Bate! 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 É sóngueiim! Bate! 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 É sóngueiim! Bate! Certo que eu gostava um minuto, mano. Tá bom, tá bom! Vou tentar mais! Tira! 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 Ei! Vou tentar mais! Tira, tira! Vou tentar mais! Mais! Vou tentar mais! Tira, tira! Vou tentar mais! Era um minuto, eu falei um minuto! Você, você aí mesmo, está sendo convocado para o Nufapro. E se Jack Dobson desistisse? E se George Washington desistisse? E se Martin Luther King desistisse? Novo Feb, Setembro! Vou tentar mais! Novo Feb, Setembro! Bate! Bate! É só bater! É o meu que! É o meu que! É o meu que! Novo Feb, Setembro! Onde vai tentar mais! Bate! É só bater! É o meu que! É o meu que! E MKG! É só pra ti, é só pra ti E aí, é só Pode tentar mais